Música O Mena putado fila mina na manuka naianpnaza de candidatos rei Manuka na Valu Octobre Querido mundo nifam pêleza em Kiev Tra a ARK na fanpa vatara na vócar para a Kiev do governamento é uma vuna ou europeia-vina sem milanna vengata nando em apetante filomena na minha candidata e a zoza agora a cara de candida foi apelida a Pal carbaria de Campes Trindr na over na papel esa Kiep Bezovtov dontai a winu nasa panuta officio, vai ver ncusa Nfamandrien wani trano fantana nacional. Iarayasa Amnissoni Obrigado. 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 Procure my comata e meu engaçement para a nossa patria madagascar. Boa leitura. Nós temos que fazer isso aqui, um pouco de biografia. Nós temos que fazer isso. Queremos fazer isso aqui a vontade de fazer o presidente Andrade Zuel. Hoje ele está no ano de nós. Nós temos que fazer isso aqui. Nós temos que fazer isso aqui. Para o país, não é só o caminho, não é só, não é só o caminho. O livro é para mim a oportunidade de vencer sobre minha vida e meu parcours político. Eu compartilho e vou compartilhar com vocês, os valores que me animam, meu combate político, econômico e também meu combate para a patria e meu empolgamento sem faça para Madagascar, a-t-e a-t-e a fé, a esperança e a amor. O livro é para a patria e poderes que eu tinha que sermos, a-t-e a fé, a-t-e a fé, a-t-e a fé, 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 a fé. O livro é para a amour de papria em Madagascar. Muito obrigado. 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 Nano? Orange? Cini? Intégrer une école de renom. Intégrer eMedia. Qui vous propose deux types de formation. Une formation universitaire. Une formation professionnelle eMedia. de M'inhala. N'a ? Ouça? Ouça? Mouteille? Action. Allô? N'est-ce que tu l'as déjà fait? N'est-ce que tu t'as passé? Si.. Non, non, non parce que tu te rendas des peaces comme des peaces. Et que tu te rendas vraiment bien? Non, non. N'est-ce que tu t'es doudre? N'est-ce que tu te rendas la règle? N'est-ce que tu t'es bien? E aí? Vocês viram da feira, Nisi? Ou o que é? Eu vou tomar chefe de baixa isso. Tchau! Aí sei feo! É feo! Não, tem de saber seillou! Está na hora che Μelhantenho! Olha, 생ailleurs! Mecaniciã? Mas não! tragoodura... keyirus do formato Ela é formata de sjelua é Ser upgraded? Aí, nós vamos ver como um outro xoom, a gente vai falar sobre o que você quer dizer. Não! Não tem nada, não tem nada, não tem nada que dizer. É isso aí? O que você quer dizer? O que você quer dizer? É isso aí? É isso aí? Não tem nada, é isso aí? Não tem nada, é isso aí? Não tem nada que dizer. Eu tenho nada. Como isso aqui, eu estou falando assim, não é? Você está falando, não é? Eu estou falando assim... Então, você vai falar com isso. Não, é isso aí que há? Por isso ai outros estudantes dos idiomas? Um rapaz? Você não está conhecendo as ropa? Há também nenhum tipo de namuns. Mas sim? Sim. Aham. Aham. Um sobre oi? Aham. deolha! Ahju! Nós somos que todos nós formamos equipe doivent desenvolver nós vamos, o que vamos com o mundo! En um mundo! Instituto G Não tem problema. Você está com uma criança para ir atrás? Isso não é muito ou não? Isso aí está! Olha que coisa que você tem. É assim… Não não, mas você não está? Então você acha que você está com a criança? Não, não. Não. E se você não? Você não está? Não, não! Não Não, não está. Não, você está com um gravo. Se você quer dizer que você não ouviu esse arido? Não... Você não quer ver sua terra que ela está fazendo isso? Não pode ser vocêattou. Para mim? Você não pode ser vocêattie... Vamos lá. Estamos 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 lá, meus irmãos. Dias. Asamfanil, que é o tipo de bombrilho? Descubra! 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 Olá! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri